Música 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 A cabeça de vocês Pinturas legais Pinturas legais Isso mesmo Pode falar qualquer coisa Abre a boca e fala qualquer Abre aqui Tá Você vai ver que não Foi bem assim No começo não foi bem assim Foi violento o negócio Vamos lá, o que mais? Para que serve isso? Por que vocês Acham que o homem Acabou chegando na pincada digital O William Que abriu a palestra aqui Eu estava comentando essa semana com ele A respeito de pintura digital Eu estava falando dos primórdios da pintura digital E ele falou Isso daí já tem milhares de anos O homem pintava nas cavernas Não pintava com o dedo É digital não Mentira Mas por que vocês acham que o humano Acabou criando isso daí? Ou sentiu a necessidade Para facilitar, mas por que? Se eu tinha pincel Eu tinha tela Eu tinha Enfim, papel Eu tinha água Eu tinha tinta Eu tinha Grafite Eu tinha Crayon Enfim Pelo fato Um exemplo da sujeira Por exemplo Você no papel Se você fosse desenhar Ou pintar Muitos artistas acham isso maior barato Galera adora E até pouco tempo A pintura digital era tida como Era um negócio execrado assim da arte Mas como pintura digital não é mais fácil para editar? Por isso editar uma vez? Também O que mais? Talvez para otimizar mais o tempo Porque tem muita coisa hoje em dia que tem que ter uma publicação Claro, é Só que existem pinturas que levam a vida para se terminar, né? Mesmo digital? Principalmente as naturalistas, sim Acompanhando aqui comigo Qual a necessidade que o homem tem com a pintura? E mais especificamente com a pintura digital O homem precisa representar Mas daí ele já pode fazer na tela Ele pode fazer no papel Ele pode fazer na parede se ele quiser Ou no chão, enfim Ele vai representar alguma informação visual Em qualquer uma dessas mídias ou outras que eu acabei não citando O que mais? Ele tem a necessidade de copiar ou de retratar alguma coisa Então digamos que Aliás, vocês já devem ter visto muita gente fazer pintura a partir de fotografia Ou desenho a partir de fotografia Porque a foto já está lá E aí vocês começam a perceber que A foto, muito embora também seja uma forma de arte Não é a forma de arte que aquela determinada pessoa gostaria de ter para si Sobre aquele momento Sobre o momento da foto Ela queria ter aquele momento da foto Mas ela queria ter aquele momento a lápis, por exemplo Ou a óleo Enfim Tá? E aí o humano tem essa necessidade de expressar isso de maneira diferente O que mais? Aqui com um objetivo Imaginar ou sonhar Onde A gente vai encontrar E retratar isso com fotografia, por exemplo Quando a gente vai encontrar um elefante cor-de-rosa com bolinhas verdes e asas Um elefante realistas Um elefante realista Não estou falando Que eu tenho Que eu tenho em mãos Consigo Eu conseguia fazer isso antigamente? Conseguia também Mas hoje eu tenho a possibilidade de pegar essa foto do elefante De trabalhar essa foto do elefante De misturar a asa de uma águia Ou enfim Eu posso cortar a asa da águia e colocar Eu vou matar o bicho Para colar no elefante Para poder retratar Tirar uma foto Ou para deixar ele parado lá Para poder pintar Não Né? Então quer dizer Eu trabalho também com imaginação Coisas que não existem Eu quero criar um Sei lá Eu estou imaginando uma pessoa com quem eu sonhei E essa pessoa tinha uma verruga aqui E tinha um Enfim Era um Era um Era um Quasimodo Era um negócio meio Distorsivo e tal E eu precisava representar isso Como é que eu vou conseguir representar isso? Através Da pintura Certo? Através do desenho Enfim E se eu tiver A possibilidade de fazer isso De maneira digital Muito mais fácil Por quê? Porque eu posso ter Uma base O que eu vou ter como base? Eu posso ter um rosto qualquer Uma pessoa qualquer Como base Vou disforcendo isso E depois aplico a pintura Até chegar No que eu quero E a gente vai ver vários exemplos Depois do curso Para poder Ilustrar isso daí De maneira bem Mais clara Perguntas? Nada? Nem colocações? Não? Beleza Eu consigo também Através A pintura Da pintura E aqui no nosso caso digital Reproduzir ideias Abistadas Ideias absurdas A gente falou até algumas aqui E reproduzir aquilo que não existe Eu tenho essa possibilidade Para todos esses fins Para tudo isso A pintura digital É a mais eficaz Por quê? Porque eu posso partir De algo realmente real No Photoshop Eu posso pegar uma foto Trabalhar essa foto E meter pincel em cima dela E tinta Enfim Chegar num momento em que Ela esteja agradável para mim Tá? E agora a historinha Que começou lá no início dos anos 70 Tá? A gente não tinha nada Até então Eficaz Em termos de pintura digital Realmente eficaz E aí alguns camaradas Lá da Xerox Né? De Paulo Alto Comandados pelo Chupe Né? Eles começaram a Construir Uma máquina Que eles chamaram De SuperPint E o SuperPint Se tornou aí O precursor Da pintura digital Para todo mundo Né? Não só da pintura digital Mas da animação Também Que vocês vão ver isso daqui a pouco E De mais alguns outros Meios Que a gente também vai acabar vendo aqui E olha tudo a partir de parafernalhas tecnológicas Olha só o painel do SuperPint Que coisa maravilhosa E os caras usavam cartão perfurado Acho que ninguém aqui sabe o que é isso Né? Nunca ninguém nem ouviu falar em cartão perfurado Tá bom Esquete vocês sabem né? Flopdisc De três e meio Oi? Pode falar A gente sabe sim Sabe? A gente trabalha com quem criou isso aí Ah É Mas vocês não viram Eu cheguei Eu já vi também Já vi Eu vi uma pessoa Mas Peça de museu É Esse daí é o painel Trazer Meu Parecia um Sei lá que diabo isso Parece um É Parece um Negócio de Telefonia Antigo Vocês devem ter visto já Olha só É Aquele é o painel E essa E essa estante aqui Na verdade Essas três estantes aqui São todo o equipamento Que possibilitava esses caras aí Lá em Palo Alto Na Cheves No laboratório de pesquisa deles Ah Conseguir trabalhar com a pintura digital Tá Então a gente hoje Deve dar graças a esses caras Alguns deles já até morreram Deve dar graças a eles De terem parado pra pensão Com o Em paralelo a essa época Tá Outros pesquisadores também Isso Na verdade um pouco antes disso né Eles estavam desenvolvendo mesas digitalizadoras Mas não pra desenho por enquanto No final dos anos 50 Começo dos anos 60 Eles começaram Nesses estudos aí Tá E a mesa digitalizadora Ela só Tomou forma Só de uma forma que a gente conhece No começo também dos anos 70 Tá E a partir Do superpente Tá Porque olha só Além de pintar Ele também é scanner Ele também é scanner E olha lá ó A primeira imagem capturada Capturada Né do nosso amigo Chope Ó Esse é o pai da criança Tá Primeira imagem em abril em 73 Olha lá Funciona Então assim Né Funciona De maneira tosca Funciona Isso daí Captura de imagem Tá Vamos ver Captura É De rabisco Né Olha lá Aqui um vetor Né E aqui um rabisco a mão livre Que ele deve ter feito de alguma maneira Que eu não sei qual é Tá Mas essa Eu trouxe esse Eu fiz esse slide aqui Pra vocês repararem que Naquela época Os caras já tinham a preocupação Com antiêlias Tá Então quer dizer Eles conseguiram ó Suavizar o serrilhado Vocês conseguem ver o serrilhadinho aqui? Não Mas vocês estão vendo que essa daqui Tá ó Tá bem menos serrilhada do que essa Né Essa daqui tá mais perfeita Vocês conseguem ver isso né Então tá Essa daqui tá mais serrilhada Eles conseguiram E em pintura Isso daí É primordial Tá A gente ter Uma A suavização serrilhada De maneira É Melhor Trabalhada Perguntas? Nada Saindo aí E essa daí foi Uma das primeiras imagens Que eles fizeram Né É De pintura mesmo Colorida Tá Isso depois de diversos estudos Enfim Né E vocês até notam aqui Que As colunas Eles ainda estavam fazendo ajustes As colunas Elas tem Um pixel Só que a altura Não tinha um pixel ainda Eles precisavam Eles precisaram Arrumar isso daí Um pixel Conseguem Conseguem Trabalhar E aí Sem o menu Depois de alguns anos E tal O menuzinho do superpente Com algumas ferramentas Já Trabalhando num sistema USB Que é um sistema De cor Né Usado na Europa Mais usado na Europa Né Tá A gente já Claro Tem que trabalhar com design Com games Provavelmente Deve ter escutado Também falar Nos sistemas RGB E no sistema Semic Né Que são os dois principais Sistemas Um pra Para Para a mídia eletrônica E o outro Para a mídia impressa Beleza E aí Em 78 galera O que aconteceu? O pessoal da NASA Ficou sabendo Que eles tinham Esse equipamento Depois de Cinco anos Né Do negócio funcionando Eles ficaram sabendo Que 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 o Shope E O Eles ficaram interessados E foram até lá E perguntaram Para esse cara Se ele poderia Animar aquelas imagens Que ele fazia E ele Sem saber ainda Deu uma de chinesa E falou Não Eu consigo Depois que ele foi Correr atraso Foi aprender a fazer isso Né Mas Finalmente aí Eles conseguiram E aí Um dos primórdios Da animação E primórdios também Da Da animação televisiva Né Porque em 79 Eles acompanharam lá Em 78 A A A missão Venus Pilot E em 79 Eles acompanharam a Saturn E essa E todas as animações Que eles faziam Para a NASA Iam para as Grandes redes de Interexão A partir daí Né O mundo começou A ter contato Com infográficos É Animados Foi o início Foi o início Infográfico Foi o início Do Da mídia É Como é que eu posso dizer Da pintura digital Na televisão Na animação digital Na televisão E Tudo graças ao Super Paint Então Ele tem que acender Uma vela para os dados Anjoelhar E falar Valeu Muito obrigado Bom Uma das últimas imagens Aí Eles O Super Paint Como eu havia dito Abriu o caminho Para o motion design Graças A isso Daí O Ele chama o cara da Globo Hans Donner Hans Donner Teve seu Império garantido Na Globo Ok Bom Nenhuma Pergunta a mais Sobre história Beleza Maravilha Que softwares vocês conhecem Além de Photoshop Para pintura digital Top Enter Faz tempo Eu tinha Não sei se ainda existe O Paint Shop Pro Tá É o CorelDRAW É o CorelDRAW É o CorelDRAW Só muito editorial É o Illustrator Também editorial Hã? Paint Sim É que tem uma amiga nossa Que nos outros programas Não Não É o Paint É o Paint Paint Tool Sai Sai É É Porrada Se a gente for pesquisar Isso daí Na internet Vai dar uma lista lá Monstruosa Eu listei aqui Os melhores Melhorzinhos Assim Tem lá o Paint Photoshop São os dois mais Utilizados E mais difundidos No mundo todo O Paint Mais utilizado ainda Por artistas plásticos Então assim Lembra que No começo Eu comecei falando Que No início da pintura digital Ela era levada Ela era subjugada A uma Era uma subarte E tal Muitos artistas plásticos Muitos pintores Começaram a se utilizar Os equipamentos Do computador Das tablets Começaram a se utilizar Dos softwares E hoje A pintura digital Estar nesse patamar Que tá bom E aí O videogame Me ajudou bastante nisso O cinema Ajudou De maneira Monstruosa A elevar O padrão Da Da pintura digital Né Perguntas Perguntas Qual a vantagem Do Paint Do Photoshop Não existe assim Uma vantagem De um sobre o outro Na verdade Assim Eles são softwares Semelhantes Tá Só que o Painter Ele tem mais Artifícios de pintura Tá E o Photoshop Tem mais Artifícios De ajuste De imagem Tá Elas por elas Eles são A mesma coisa Tá Só que um A gente pode dizer Que Ele é melhor Trabalhado De maneira acadêmica Por profissionais De artes plásticas E tal E o outro Profissionais De todas as outras áreas Né Estou dizendo isso Com relação ao Photoshop Então Artista Plástico pode trabalhar com Photoshop Beleza Fotógrafo Beleza O cara que faz Mate Page Maravilha O cara que trabalha Pra TV Legal O cara que Enfim Tá Então É Dá pra fazer tudo isso No Painter Dá Só que Só que Os caminhos São outros É É Tem uma burocracia Aí Né Até chegar No No objetivo Final Né De cada um desses outros casos Que eu sentei Que não seja muito Tá Maravilha Mas Eu acabei contando Então Não deixem me perguntar Além dos softwares E Do computador Obviamente Do computador E de qualquer outra plataforma A gente vai ver depois Poxa Eu consigo hoje desenhar Pintar no iPad No platform Nos Tabletes Android E tal Uma boa Né E aqui É O brinquedo Que é o sonho Né E que ainda bem Hoje já não é Mais tão caro É A gente consegue aí Mesas digitalizadas Boas Mesas digitalizadoras É um preço interessante Tá E A gente também tem que Agradecer E Acender uma vela E ajoelhar E rezar Ao Apple Que é quem Produz as melhores Estáveis No mundo Enfim E Não estou fazendo Não estou ganhando deles Para isso Mas Já testei outras E Gente Não existe Deixa pra lá Tá Eu inclusive Tenho Uma tablet De Olha lá E Recomendo Bom Deixando toda a parafernália O equipamento E tudo mais A gente vai começar a entrar Na questão Da pintura digital Propriamente dita E quais são as possibilidades Quem ingressa nessa área da pintura digital Tem diversas possibilidades São inúmeras possibilidades Eu posso aproveitar a pintura digital Para uma série de coisas A gente pode ver aí Que Entre todas as possibilidades E na verdade o prenúncio da pintura digital A gente tem aí a arte acadêmica É E aí sim A arte acadêmica É a pintura do Michelangelo É a pintura do Leonardo da Vinci É a pintura De todos os grandes gênios aí Retratadas de maneira digital Né? Uma tablet Uma estilos Uma caneta estilos Né? Para ser utilizada com a tablet Vocês sabem que essa caneta aqui tem níveis de impressão Alguém já utilizou, né? Alguns de vocês já utilizaram isso aqui? Sim Já? Se vocês quiserem depois Quem nunca viu e tal Se quiser vir aqui Manusear aqui um pouquinho Tudo bem Tá? Vamos lá Aqui um outro caso Né? De uma... Desculpa De uma atuação acadêmica Parece inclusive Essa foto nossa não é não Outra academia Também aí um momento mais despojado e tal Parece até que serve como publicidade Mas não... Talvez não Essa também Olha, lembra do que eu falei? Que a pessoa Se baseou Pegou uma referência Né? Como uma referência Uma foto Ela queria Eu não sei quem é Não sei se a Avada Não sei quem é essa atriz aqui Mas ela queria a imagem dessa atriz Colorida, né? A princípio Ela poderia ter colorido isso daqui Digitalmente Mas não foi isso que quis Ela queria ter essa impressão de figura mesmo Aí um gatinho Outros gatinhos E se vocês quiserem perguntar também a respeito das pinturas enquanto a gente estiver vendo Tá? Pode... Pode perguntar Olha só isso Que absurdo Que bom Que volume que tem isso Parece real Hã? Parece real Então Mas aí é que tá Olha só Pra que é que serve a aventura digital? Né? Se eu tivesse que fazer isso Na mão Numa tela Numa parede E tal Meu E a sua hora dá um trampo Isso Encheu o saco E tal A sujeira E tudo O volume De tinta que eu ia ter que comprar E material Pincel E tal Eu gastei uma vez só Na minha tablet Eu gastei uma vez só No meu equipamento E no software Pronto Agora Resta Trabalhar com o que eu tenho ali A tinta da tábua Olha aí Que bonitinho E olha só Olha que relance assim Não parece foco Não Mas a pintura digital Não serve só Pra imagem e a lista Tá? Não serve só pra isso Olha lá Profissionais de design Né? De projeto De produto Eles utilizam muito pintura digital Tá? Eles utilizam bastante pintura digital Então a gente pode ver aqui ó No caso da moto A área automobilística Peças né? Também Moda Também Parece que não Mas isso daqui é pintura digital Tá gente? Também pintura digital Olha que legal isso aqui É que aqui O cidadã né? O cidadã né? Os cidadã né? Os cidadã né? Teve a sorte aí De nascer Um cérebro Um cérebro privilegiado né? Olha que composição bonita aqui pra vocês Moda Não vestuário Mas calçados também Aí vestuário De novo Olha que legal É tudo pintura A camarada foi lá Pegou Como vocês fazem Pô podem fazer enfim Foi lá Pegou a sua tablet Pegou os seus estilos Começou a rabiscar E chegou nesse resultado aí Mais um Alguma pergunta? E aí galera E aí galera Muita ilustração Faz muita, muita ilustração E na grande maioria das vezes As que melhor pagam os profissionais Os profissionais São as ilustrações publicitárias São as ilustrações publicitárias E é um mercado também bastante fechado Então é um mercado bastante fechado E você precisa ser fera também pra trabalhar com esses caras Muitas vezes a gente vê lá embalagem de picolé Ou embalagem de suco Pô Às vezes parece até foto e tal Mas não Aquilo é pintura digital Em digital Antigamente se pintava muito na mão e tal Não tinha Todos os artifícios que a gente tem hoje Mas hoje A maioria das embalagens Tem comida Que necessitam de fruta De legumes e tal Tem a representação gráfica A representação visual Na embalagem Desses elementos Geralmente A grande maioria das vezes É pintura digital Tá? E aqui um exemplozinho aí De uma delas Tá bem legal essa cebola Isso daqui é tudo pintura digital, tá gente? Quem faz é o Camarada Meu Rio É ele quem desenha Pras Pras golinhas de bandeja aí do McDonald's Tá? Olha só que barato também e Tudo digital Mais uma toalhinha De bandeja Às vezes ele fica um mês inteiro desenhando isso aqui Vai, volta, gostei, volta e vai Eu tenho um blog dele Se vocês quiserem acompanhar We Don't Need Another Rio Desculpa We Don't Need É bem assim mesmo We Don't Need Another Rio Aqui é um casinho de Personagens, né? Desenvolvimento de personagens aí Pra publicidade também Ó, de novo É o que eu tinha dito Uva, a gente vê muita uva pintada Tá? Muita uva de pintura Por quê? Porque a uva A foto da uva Nunca fica legal Os cachos de uva Eles são sempre Não sei Difícil de ver uma foto boa de uva Eu não lembro ter visto nenhuma até hoje Mas Tá? Isso daqui parece 3D, né? Mas é pintura digital Aí imagens Aproveitadas, né? Pro âmbito editorial Aí pra livros, revistas, jornais Enfim Se usa Muito, se usa bastante Também Talvez um dos maiores mercados No Brasil hoje Tá? É o mercado editorial E aí como eu tinha dito anteriormente, né? A pintura digital, ela deixou de ser Uma artezinha de segunda linha Pra ser uma arte Corrita mesmo, né? A partir do cinema e dos videogames E o cinema e os videogames possibilitaram Que litaram, né? Com que a pintura digital Tivesse força considerável Tá? Hoje A gente A gente tem aí Profissionais contratados Pelas grandes empresas, né? De produção de games Ou pelas grandes empresas de vólio e tal Que desenvolvem Aliás, eles contratam profissionais Só pra concept, por exemplo Camarada que fica lá só fazendo isso daqui, ó Ele fica imaginando coisas E fica representando Através de pintura digital O sonho dele Lembra que eu falei de sonho lá no começo? Ele fica representando isso Olha lá Uma mulher Sei lá, um gênio Enfim Que tá Tá se formando a partir de uma fumaça e tal Pode ser um personagem de game Não sei Aí mais um concept E ó Aqui ele já tá aproveitando E deve provavelmente É Pode ser que ele esteja usando aí atrás Uma textura Né? De fundo e tal Pode ser que ele esteja aproveitando aqui uma textura de fundo e tal Pra fazer a pintura dele por cima Aí um outro concept É Isso é muito no cinema É muito fácil de identificar o que é arte conceitual Hoje, né Todo mundo já tá mais acostumado a isso Porque o cinema Possibilita isso pra nós Então As TVs, né Quando elas vão falar a respeito de um filme que tá pra sair Tintin, por exemplo Né? Geralmente, o que que eles mostram antes? Ou vão mostrar o making of do negócio Geralmente o que que eles fazem? Eles mostram algumas imagens Olha, o ator Os autores Ou o pessoal que trabalhou nos efeitos e tal Eles imaginaram isso Aí sempre aparece um concept Né? É É É É É É Tá tão complicado esse daqui Não é? É É Ele deve ter feito um céu já pronto também Outro Conceito De De Cenário Eu posso ter conceito de cenário Eu posso ter conceito de personagem Eu posso ter conceito de criaturas Com as quais esse personagem interage Eu posso ter conceito de equipamentos Eu posso ter conceito de É É De veículos Eu posso ter conceito de tudo Tá? Olha só Que Em outra maneira Qual Outra maneira Que nós teríamos de fazer Né? Ou de criar Um cenário assim Se não através da pintura Né? Mais fácil A pintura digital Né? Um outro conceito Mais um Né? Aí, né? Nesse caso, olha Não necessariamente eu preciso Né? É Do conceito de um personagem Eu quero conceito Olha só Eu quero colocar Eu quero exteriorizar O conceito De um vilarejo Né? Ou sei lá De uma cidade Enfim Né? De uma rua dessa cidade E dos transeuntes Dessa cidade Eu não estou falando De personagem algum Eu não estou falando Especificamente Da cidade Eu não estou falando Não, eu quero A relação Dessas pessoas Com o ambiente E aí Esse vai ser um conceito Para mim Do meu jogo Né? Ou do meu filme Né? Outro conceito Aí sim Personagem Talvez Um vilão Não sei o nome Ou não Não, não Não sei Aquilo que eu falei Eu tenho Eu tenho o conceito aqui Da personagem Tá? Eu tenho o conceito Da arma Que a personagem utiliza Tá? E o conceito Da vestimenta Dessa personagem Então para games Pintura digital É Porra Fundamental Não tem Né? Cinema Né? Filme publicitário Não tem Não tem Por que não ser Fundamental Olha lá Mais um personagemzinho E aí Além do conceito Dele Normal Né? Enfim Do Model Sheet Dele Eu ainda tenho Diversos outros conceitos De comportamento Como é que esse cara Se movimenta? Como é que esse cara Se mexe? Como é que ele se posiciona? Tá? Ó Aí um outro conceito Né? Ó que bonito Simplão O cara deve ter demorado aí Sem lá Uma horinha Pra fazer isso aí É Parece jogo Mas não é Pintura digital também Tá? E conceito Conceito de arte Ó Parece que Parece que Ele até Pô Aqui o barrilzinho Tá com tal Essa daí Tá muito boa Que parece Parece Jogotão, não é mesmo? Uhum Outro conceito Medonha De armas Né? Não de personagem Em cenário Aí sim Em cenário E vocês estão reparando Que artista pra artista A gente consegue captar Olha Esse cara gosta mais Desse tipo de couro Trabalha mais Dessa maneira Esse outro Trabalha mais Dessa maneira O papel Ele gosta mais Do papel sujo Esse gosta do negócio limpinho Tem tudo Tem tudo isso Estilo também Né? A pintura também em estilo Olha lá Outro conceito E mais provavelmente Conceito de Da vestimenta Do Da personagem Aí conceito também Mais escojadão Tá bacana Esse tachovola Olha só um detalhe Da arquitetura De um determinado lugar Né? E como um detalhe Né? E aí que tá E como um detalhe Consegue transmitir Tanta ideia Pra quem tá observando Né? O que que é? Me contem a história aí Quem quer contar uma historinha aí A respeito dessa imagem? Vamos lá Vamos lá Não tenha medo não Ideias a respeito dessa imagem Ninguém? Onde é esse lugar? Que lugar é esse? Parece um castelo Um castelo? Pode ser? Um lugar de tortura Um lugar de tortura Tá? Uma alcova de castelo Uma... Como é que chama? Uma asmorra Uma asmorra Uma asmorra O que mais? O que mais? Em cima já parece um templo Um templo de Livros De anjos Um templo religião Mas tem sangue na parede ali Eles fazem sacrifício As cruzadas Ah, cruzadas Ah, cruzadas Vocês estão percebendo Como... Como é esse lance aí? Um templo de maçônia Então na verdade assim O que a gente pode transferir Para a nossa pintura digital Para a nossa pintura digital A gente tem ideia Eu posso ter na verdade tudo Olha lá Simples Mas serviu para o que o cara queria Provavelmente um jogo daqueles que... Fazenda... Deve... É... Simparam essas coisas aí Olha só A mesma imagem Realmente Mesmo lugar Pictício aí Em três períodos diferentes Em três estações diferentes Né? Olha, esse É muito legal O nosso amigo Geto Foi feliz E teve paciência E teve muita paciência Novamente Novamente Aquilo que eu tinha dito O conceito Do personagem interagindo Com o ambiente Com o espaço E o conceito que ele serve também Para a evolução também Do... Sei lá Do personagem Do traço Sei lá Sei Eu não sei se vocês tiveram Contato com o material Da... 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 Da pré-produção Do... Do filme Da Disney E... Do Hércules Alguém chegou a ver alguma coisa? Os cúrceres Praticamente todos os caras lá Eles tinham... Obviamente eles tinham que remeter o desenho As linhas gregas e tudo mais Então assim O que eles tomaram O que eles tomaram como base Como referência Foi a arquitetura grega Tinha uma porrada De topo de coluna Assim Olha a orelha dele Vocês podem perceber Que a orelha é do... Não tem quadro Não tem quadro Não tem quadro Esse aqui Ele vai Depois nós vamos voltar Para tudo A orelha dos caras Era assim Era assim Vocês lembram disso? Sim Então Isso é uma voluta De coluna De coluna grega Né? E a ponta do dedo Vocês lembram que era um triângulo? Né? A unha era um triângulo Isso é conceito Os caras foram buscar Então galera Tudo tem um começo Um meio de estudo Muito estudo E um final Né? O concert Aí que está A pintura digital Entra no concert Né? Como uma parte do estudo Você vai lá Vai rabiscando E vai pintando Enfim Pra chegar na arte final Na publicidade É a mesma coisa Você tem a ideia Você tem o layout Tem o half Tem o layout E tem a arte final Né? É a mesma coisa Você vai sempre Tem que ter um começo No meio No final Tá? Mais? Não? Mais um pouco Parece 3D Mas não é Eu achei que fosse E fiquei muito em dúvida Mas não é Eu só consegui ver Porque estava escrito lá no site É É Essa foi difícil É Essa foi difícil É Não, eu não achei que fosse foto Eu achei que fosse 3D Mas não é É Esse é 3D Só que foi Só que recebeu tratamento de pintura Tá? Pintaram em si Isso Isso É muito costumeiro Tá? Galera faz do 3D Tudo Mesmo com a textura bem aplicada Mesmo com a iluminação Bem aplicada E tal Sempre tem uma pós-produção E na grande maioria Na esmatatura A maioria das vezes Essa pós-produção É feita No Photoshop Né? Então Por quê? Porque o Photoshop Tem possibilidades de iluminação Ele tem possibilidades de cultura Enfim Mais concept De monstros Ele faz posições Outra coisa Mas vamos ter o cheat Né? A partir daqui Eu consigo desenvolver um personagem em 3D E esse cara aqui Tá na internet Isso é bem conhecido De todo mundo Vocês já viram isso aí Esse cara aí Já chegou a ver isso aí na internet Vocês também Vocês que fazem isso Não viram? Ah Eu adoro Por favor E aí É uma malha aberta Essa é a pintura da textura Olha lá Tá vendo? Tudo pra... Bom Todo mundo entende esse negócio da textura? Não Beleza? É um envelope Tá? Então ó O que vai acontecer? O cara pintou Colocou tudo direitinho lá Deixou tudo separadinho Beleza? Mas olha Eu tenho aqui a cabeça do personagem Eu tenho Aqui a camisa do personagem Colete que ele tá usando Não Aqui a calça, né? Sei lá quem é quem agora Não dá pra saber Aqui uma luva Ó Os dedos Ó Mais textura Tá? Então essa parte aí Pra quem é de games Pra combinação de games Pra vocês verem a importância da pintura digital E aí a gente chegou no mate Quem tinha perguntado você, né? Olha só Foto original A gente vai ver onde o cara chegou com essa foto Tá? Limpou Conseguiu ver lá? Tá Limpou mais um pouco Aliás, limpou legal Cortou O pedaço que ele iria precisar Aí ele já colocou É Aí ele já colocou A foto No cenário ideal pra ele Detornou A arquitetura do negócio Pro que ele precisava E finalmente Olha lá Como é que aquela, né? Como é que aquele Sei lá, aquele museu Enfim, aquele Sabão de museu e tal Se transforma nisso Olha só Como Se não fosse Através de pintura digital De mente e tal Como é que esse cara Conseguiria Transformar Aquele sabão Que existe Vocês viram lá? Tinha gente ali Visitando e tal Como é que eles conseguiram Como é que o cara Conseguiria transformar aquilo Nisso Que é uma cena que ele precisaria Que ele tá precisando pra um filme, por exemplo Não tem jeito E aí a gente vai pra rola E começa a pensar Pô, é verdade Não dá Não dá Tem coisa que... Por isso o Redentor caiu naquele filme Lá Que era Criada no negócio Tá E tirou todo o resto O cara O cara O cara é frio Ele não gosta de calor E não quer vizinho Perto do que ele Chega do sábado Tá Mas defesa elétrica Tem Tem Porque chega de algum lugar Quilômetros de distância Então Bom, galera E o que vocês vão ver no curso Né? Aqui na... Né? Vocês vão ver A lente Boa parte disso aí Que eu Comentei aqui com vocês Que a gente conversou e tal Né? A gente vai ver aí Colorização Né? Como de sombra Partindo desde o desenho primordial, né? Trabalhando os tons e tudo mais Aí trabalhando também os volumes Chegando até as cores e luz E o resultado final Tá Partindo do desenho Ele ficou Um desenhão, né? Ficou bem legal A gente vai ver também pintura De reprodução Né? Reproduzir uma foto Uma... Uma imagem Bom E aí um pouquinho de passo a passo Que vem pelo digital Tá? Desde o início mesmo O cara chega lá com um raf Dá uma delimitada no desenho Dá uma estudada nas cores Que cor que eu vou usar Até onde eu posso chegar Qual a minha cor mínima Ou melhor Qual o valor mínimo Para essa... Para esse matiz O valor máximo Então... Aí ele dá uma trabalhada no volume Né? Mas ainda não tá... Não tá bom ainda Dá uma trabalhada no volume Dá uma trabalhada na iluminação E pronto Né? Aí E finaliza Os ajustes finais Então vocês Conseguem reparar aí Ó Aqui no anterior O que ele trabalhou mais ali Desse Desse aqui pra esse Ó Os metais, né? Ó Trabalhou o laço Deu uma ajustada nos pontos de pele Trabalhou o cabelo E a maquiagem ainda Mulher maravilha E arruma o pé, né? Ó O pé esquerdo dela E aí galera Ó Você já vira? Alguém? Algum de vocês já viu isso daí? Já? Vamos ver de novo Porque vale a pena, né? Que é... Meu, é pra humilhar qualquer um isso aí São 14 minutos, tá? Mas eu prometo Cada minuto É bem... É bem... Aproveitado Devia passar aí Dessa vez o cara tá usando o Painter, tá? E o cara é rápido, hein? Não, mas mesmo assim rápido Dá pra reparar É... Quanto esse cara tem noção de proporcionalidade, de composição, de volume, de luz, é impressionante O cara é muito, 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 muito bom O Painter trabalha com layer também? Oi? O Painter trabalha com layer também? O Painter trabalha com layer também? Trabalha com layer só que ele só tá usando uma layer Caralho Isso é pior ainda Uma layer só Eu fiz ontem à noite, cara Tô sem dormir Ah, boa Eu nunca joguei Zelda É... Não conheço os personagens e tal Mas esse vídeo aí... Hã? Não, não tá Não, não tá Você vai ver... Quando você acha que ele já terminou o negócio, ele só tá começando E tem muito mais coisa depois disso Ó... Tem que se lembrar de cada momento que ele tá pintando aqui Porque ele vai voltar pra cá depois Esse cabelo aí, deve ser brush O motivo que o pessoal usa pra pintar cabelo, pelo também É tudo brush Não, não é essencialmente Não é essencialmente Eu posso o quê? Eu posso usar a ferramenta do dedo lá também Pra puxar Por exemplo Eu posso fazer o que eu faço Há uns possibilidades Tem um jogo que a gente joga Eu não sei se você vai falar Liga Flegis Fogo Liga Flegis É... É o mais grande esquema de Dota Você tem os Jenkins E toda vez que você tem o Jenkins Não tem o Art Spotlight no Youtube Uhum Aí o cara num parque que você tá pintando E você tá todo legal O cara paga uma parte inteira, ele pegou a mão e falou, isso é um incidente que está muito melhor do que ele. Da raiva do cara. Da ordem. Esse cara aí tem vida social. A raivação e a boca olha o negócio. O cara deve ter uma corrida depois. O que que você saiu? Teve uma personagem, ela estava com o Florentino e ela acabou assim. Aí a gente planta legal. Ele apaga com ele, ela sacando a espada. Então ela puxa e estava mais legal. Assim, com o talzinho e a papa estava legal. E a gente tem um escorpião. A gente bateu para cima. O cara apaga as mães. Dá vontade. E pinta e volta. Vocês querem mais o que é a arte do Street Fighter? A partir do 4? Porra, aquilo é absurdo. A arte do Castlevania. A arte do Castlevania. A arte do Castlevania. A arte do Castlevania. A coisa do maluco. Diablo também. Nossa. Pô. Total. Nossa, eu estou esperando o Diablo. mesmo um que eu não joguei dois. Não dois. Ainda me lembro do Assouber. Como se fosse um maluco. do Assouber. A arte do Castlevania. Não dois. Mas vocês percebem que ele está trabalhando aí. Ele trabalha o volume. Depois, ele dá uma... Aí ele joga uma iluminação ali depois. Então, mas aí que está, eu não estou vendo desenho nenhum ainda. Ele deve ter feito algum desenho, óbvio. Mas... É, está aí um negócio, não sei o que eu estou desculpendo, não é, velho. Desculpendo o jogo. Desculpendo o jogo, não sei o que eu estou desculpendo, não sei o que eu estou desculpendo, não sei o que eu estou desculpendo. Desculpendo o jogo. Desculpendo o jogo. Pois ele faz um pente, ele não pente, é japonesa ainda, ó. Mais difícil. Desculpendo o jogo. Desculpendo o jogo. Desculpendo o jogo. Desculpendo o jogo. Vamos lá, vamos lá. Você conhece esse vídeo, acho que é bom. Não conhece. Nunca vi. Não conhece esse vídeo. Olha a luz. Vai mais detalhe. Para mim já estava legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, aquele fogo que estava ali, ele é efeito de luz também, não é só... Efeito com assistente, só tem que pintar o efeito de luz. Não era assim, não tinha um efeito ali não. A entrada parece mais personalizada. É, né? É, né? A CIDADE NO BRASIL 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 Gura e garrafa Deixau a chata da zelda no final Acho que era a zelda aquela Que sejam, porque eu vi Aí ele terminou, ele cansou de gravar, né? E como assim não bastasse? O negócio tá à volta. É cíclico. É? É. Mesma coisa que tu tava comentando. Ah, ele muda borracha mesmo. Ele nem pode usar borracha pra pagar alguma coisa. Aí ele pinta por cima. É que nem pinta quadro. Ele pinta por cima. Ele pinta por cima. Ele pinta por cima. Ele pinta por cima. Isso é importante. Ah, então eu vou... É, pessoal, é isso aí. É isso que eu compro aqui, ó. Gostaram desse vídeo? Não, hein? Valeu. Obrigado. Obrigado.